viver numa Argentina que não é feio discutir política ajudou aqui no Brasil é ofensa discutir política quando elas querem te interpelar por uma opinião política que já é um tema um pouco complicado mas elas já chegam meio pedindo desculpa desculpa falar de política aqui mas eu discordo de você, acho que você é um puta do imbecil é tudo de pior que tem na discussão, o xingamento e o constrangimento de falar de política então assim, se tem alguma coisa que eu aprendi lá é não ter constrangimento nenhum de falar de política e olha que cara, eles viveram períodos muito mais tenebrosos do que o Brasil não estou relativizando a ditadura que o Brasil viveu, que foi muito feia mas na Argentina foi muito pior e foram em vários momentos em 55 a Revolução Libertadora depois anos 60 com o Angania e depois em 76 com a junta militar do Jorge Videla, um dos maiores filhos da puta que pisaram na terra então assim as pessoas não não tem constrangimento de discutir política e assim até pouco tempo atrás não tinha o xingamento o xingamento é uma coisa de rede social essas coisas que foram indicadas então a gente aprendeu a viver muito bem com isso a tolerar as divergências agora assim algum ouvinte, você vai falar uma vez eu entrei no Facebook do Vitão e discuti política com ele e ele me mandou tomar no cu provavelmente porque eu fui mandado tomar no cu primeiro porque por opinião divergente jamais por opinião divergente jamais eu tenho muita ciência daquilo que eu estou falando agora se você me mandou tomar no cu aí o diálogo muda um pouco eu posso ignorar eu posso dar risada eu posso te bloquear e posso te mandar tomar no cu também acho que eu tenho esse direito eu posso te mandar eu posso te mandar é isso